Novidades no concurso unificado de TRS. A comissão organizadora dessa seleção foi formada. Por isso, a gente entra por dentro do concurso unificado de TRS. Um dos mais aguardados concursos de 2023 é o concurso unificado de TRS, dos Tribunais Regionais Eleitoral, ou concurso unificado do TSE, termo que também é bastante falado aí no mercado de concursos públicos. A gente vai detalhar nesse vídeo todas as informações dessa seleção, mas antes vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito, e ativar aí o sininho para todas as notificações. Assim, você sempre estará bem informado sobre o mercado de concursos públicos. Você já pode deixar também aí o seu like para a gente, combinado? Vamos falar então do concurso unificado dos Tribunais Regionais Eleitorais, que é uma proposta que vem já de dois anos, que partiu do Tribunal Superior Eleitoral, e que deve, enfim, tomar forma neste final de 2023. A gente teve avanços recentemente nessa seleção, que foi a formação da comissão organizadora do concurso. Vamos passar então pela ficha dessa seleção unificada dos TREs? Bom, o órgão é o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais. Vai ser um edital, uma seleção, com vagas para todos os TREs e o TSE, os TREs que aderiram e também o TSE. O status dessa seleção é, portanto, comissão formada. Isso significa que já há um grupo de trabalho conduzindo essa seleção, ou seja, cuidando ali da escolha da banca organizadora, por exemplo. Então, esse grupo de trabalho vai elaborar ali o projeto básico para, enfim, escolher a banca organizadora desse concurso e ficar ali fiscalizando essa seleção. A escolaridade desse concurso, nível superior, tá? A expectativa é de vagas para técnicos e analistas judiciais, mas, recentemente, a gente teve uma mudança na lei que rege essas carreiras, exigindo ali um nível superior para a carreira de técnico também. Portanto, essa seleção deve ter aí como escolaridade apenas o nível superior. Os cargos, como eu já mencionei, técnico e analista judiciário de várias áreas, a remuneração pode chegar a R$ 14.385. A banca ainda está indefinida, o prazo de inscrições também ainda é indefinido, assim como taxa de inscrição e data de prova. Essas informações virão apenas no edital. Vamos falar, então, das carreiras dentro dos tribunais regionais eleitorais que vão participar desse concurso unificado de TRS? Bom, a gente tem duas grandes carreiras conhecidas como técnico e analista judiciário, mas o mais interessante são as especialidades dessas carreiras. Vamos começar falando pelo técnico-judiciário. Dentro dessa carreira do técnico-judiciário, a gente tem duas áreas, a administrativa e o de apoio especializado. Dentro da área administrativa, a exigência era o nível médio, com a mudança de lei, passa a ser o nível superior. O mesmo acontece no apoio especializado. Então, entre ali as áreas do apoio especializado, que são várias, como, por exemplo, enfermagem, o candidato vai precisar ter o nível superior nessa área por conta dessa mudança recente de lei. A remuneração para essa carreira do técnico-judiciário, independentemente da área, ela é de R$ 9.229,58. Esse valor, ele compreende ali o vencimento básico de R$ 3.352,85 e R$ 4.693,99 de gratificação por atividade jurídica, a conhecida Gage. Soma-se ainda a esses valores o auxílio-alimentação, que foi reajustado recentemente para R$ 1.182,74. Portanto, essa é a remuneração do técnico-judiciário. Já o analista-judiciário, ele tem também ali as suas áreas. Quais são essas áreas? A administrativa, a judiciária e o apoio especializado. Para a administrativa, a exigência é um nível superior em qualquer área. Para a área judiciária, a exigência é um nível superior em direito. E para o apoio especializado, você vai precisar ter o nível superior naquela área específica. A remuneração é maior do que a disponível para o técnico-judiciário. O valor é o seguinte, R$ 14.385,36, considerando vencimento básico de R$ 5.501,09, a gratificação de atividade judiciária de R$ 7.701,53 e também o auxílio-alimentação. Vale lembrar que o técnico de segurança e o oficial de justiça, eles têm remuneração diferente, porque contam ali com uma gratificação que proporciona um aumento de 35% sobre o vencimento. É a GAIS, gratificação de atividade de segurança, e a GAI, gratificação de atividade externa, que são pagas para esses dois tipos de servidores. E como funciona a lotação nesse concurso? Importante dizer que a lotação vai ali de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. Então, mesmo sendo uma seleção unificada, você será lotado no Tribunal Regional Eleitoral do estado que você escolher. Então, pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e por aí vai. Vamos falar de provas nesse concurso do TRE unificado? Olha, a gente tem aí que olhar para a última prova de um TRE específico, e dá para a gente olhar também para o último concurso unificado de TREs, que foi em 2006. Eu vou detalhar aqui para você os dois concursos. Eu peguei aqui o concurso do TRE do Pará, que foi o último aí para TREs, realizado lá em 2019, com provas em 2020. Na época, os candidatos foram submetidos ali a provas objetivas, que tiveram ali 80 questões, sendo 40 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. Na parte básica, as disciplinas foram português, informática, normas aplicadas aos servidores públicos, regimento interno do TRE do Pará, noções de arquivologia, no caso do técnico da área administrativa, e direito das pessoas com deficiência. Já conhecimentos específicos das disciplinas foram noções de direito condicional, noções de direito administrativo, noções de direito eleitoral, principal disciplina, noções de administração pública e noções de administração financeira e orçamentária. Essas disciplinas para o técnico da área administrativa, principal carreira aí, normalmente, nessa área de TREs. Quando a gente olha para o último concurso unificado de TREs, ele aconteceu lá em 2006, faz muito tempo, sob organização do SEBRASP. Na época, aderiram o TSE, o TRE do Acre, do Rio de Janeiro, de Rondônia e de Rorânio, foram poucos tribunais. Para 2023, a gente já tem uma adesão quase que completa. Mais de 20 tribunais já informaram que querem participar do concurso unificado. Portanto, a expectativa é do maior concurso unificado de TREs da história. Sobre provas, a estrutura variou de acordo com o tribunal. A gente não acredita que seja assim em 2023. A gente acredita numa estrutura única de provas nesse concurso unificado. Em 2006, a gente teve provas objetivas, discursivas e de títulos no TSE e provas objetivas e discursivas para os demais tribunais. A nossa expectativa para 2023 é uma estrutura única que contemple todos os tribunais. A expectativa também é que os candidatos concorram a exatamente um tribunal. Ou seja, no ato da inscrição, ele vai ter que escolher qual tribunal ele deseja se candidatar. Isso vai diminuir as chances do candidato fazer ele prova para mais de um TRE. Você vai ter que escolher qual TRE você pretende se candidatar. Essas são as expectativas conforme a apuração de informações junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Essas foram as informações do concurso unificado de TREs. Você ficou com mais alguma dúvida? Manda aqui nos comentários que a gente vai te responder. Se você gostou desse conteúdo, dá o like aí para a gente e não esqueça, se inscreve aí no nosso canal para receber mais informações. Você pode se preparar para o concurso de TREs com o QConcursos. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau.